Ó, ó, segunda-feira, dia de cair pro COG e atrás de malote Vou meter as caras sumindo a neblina, mas não é o que tu tá pensando Não tô falando de roubo nem de assaltar banco Eu tô falando de arrumar um trampo pra eu sustentar minha família Vou entregar um currículo, arrumar um trampo divino Peço proteção a Deus, abençoe minha vida Eu não vejo a hora de chegar terça-feira Tromba minha mãezinha, desculpa mãe por esse pouco tempo É que fim de semana eu tô na correria, véinha Eu me preocupo com esse pouco tempo E o tempo não tá passando lenque E seus cabelos brancos tá crescendo Vou te dar muito orgulho com o meu talento Não me engana, vejo cana vovó E ela capija com o nena Escutar os conselhos dos melhores Pra não ficar rindo e ó Não tem coisa melhor Sei que não tem preço Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles têm pouco tempo Domingão é feijo cana vovó E ela capricha com o nena Escutar os conselhos dos melhores Pra não ficar rindo e ó Não tem coisa melhor Sei que não tem preço Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles têm pouco tempo Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles têm pouco tempo Vem, dá, 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 dá Vá vó que eles têm pouco tempo Vá vó que eles têm pouco tempo tempo Tchau!